Testemunho de arrebatamento de espírito da irmã Sônia da Silva Paulino Ela é a personagem Irmã S da série de livros virtuais Eu tenho olhos a te mostrar No ano de 1991, era o mês de julho, estava muito frio durante o dia Eu passei uma luta muito grande com a minha vizinha Ela desentendeu comigo, me deu uma surra muito violenta A ponto de eu ficar com os olhos roxos Minhas crianças pequenas, meu esposo já tinha tido derrame Aí a irmã chegou aqui, daí a irmã falou Vamos Irmã Sônia no culto, na casa do irmão Romão Mas Jesus vai falar com a irmã lá Daí eu relutei bastante, mas acabei indo no culto E um grupo de irmãos se dirigem ao culto na casa do irmão Romão E aí, no meu espírito, eu comecei a conversar com o Senhor Jesus Falar para ele, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo Aí eu me lembro que a irmã falou para mim Deus os olha em profecia, dizendo que Deus tinha visto o que tinha acontecido comigo Aí eu comecei a chorar, 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 chorar muito Ali eu já estava chorando, porque eu estava sentindo a presença de Deus Eu estava sentindo que o Senhor Jesus estava falando comigo Terminado o culto na casa do irmão Romão Aí eu saía, né, da casa desse irmão E eu me lembro, não só eu, todos que estavam junto comigo, né Irmãos e irmãs saindo desse culto E nisso eu me recordo que o irmão falou assim Olha, fica perto da Irmã Sônia Porque eu não sei o que exatamente vai acontecer Mas Deus mostrou para mim uma bola de fogo, né Uma bola de fogo significava que algo novo ia acontecer com irmã Sônia E eu, como eu já estava envolvida, né Estava sentindo a presença do Senhor Jesus no meu espírito Estava muito, muito feliz E chorava, né Me expressava chorando Saindo do culto E eu me recordo que a casa do irmão Romão Era um lugar bem afastado assim Então demorava para sair na rua Aqui se inicia o arrebatamento de espírito da irmã Sônia da Silva Paulina Transportada para um lugar Lá, quando eu cheguei nesse lugar A primeira pessoa que eu vi lá Foi o Senhor Jesus Os olhos dele brilhavam Brilhavam muito, muito mesmo Mas até mesmo com esse sol E logo em seguida eu também vi a testa dele, né Tinha um sinal assim Ele falou para mim assim Venha, eis que eu quero te mostrar Aí ele me levou a um lugar Onde que tinha muitas partilheiras Primeiramente ele me mostrou Essa partilheira E lá tinha muitas coroas Que não davam para apontar Aí Jesus pegou na minha mão E aí ele mostrou uma coroa para mim E ela tinha muitas pedras Mas muitas pedras mesmo Só que ela não dava volta Ela ainda estava faltando muitas pedras Aí Jesus falou para mim assim Essa coroa é sua Que você vai receber Quando você chegar aqui Aí eu falei para Jesus assim Senhor, não precisa não Jesus, deixa eu ficar aqui com o Senhor Jesus falou Vem, é isso que eu quero te mostrar Aí me levou No outro lugar Aí eu vi Um livro O livro era muito grande Muito grande mesmo E era muito largo Muito largo Tinha muitas folhas Muitas folhas E quando chegou na penúltima folha O Senhor Jesus Nunca largou da minha mão E mostrou meu nome Esse é o seu nome Que você vai receber Quando você chegar aqui E o Senhor Jesus Me levou em outro lugar Eu vi muito cabelo No chão Muito cabelo mesmo Mas o Senhor Jesus Não falou nada Olha lá Olha aqueles cabelos Não, não falou nada Nada, nada, nada E depois quando eu olhei também Eu não comentei nada Com o Senhor Jesus Aí ele falou Venha, é isso que eu quero te mostrar Mas em todo o tempo Então ele me largava da minha mão Todas as vezes que ele falava Venha, é isso que eu quero te mostrar Na verdade Sempre ele me estava segurando Na minha mão E destacando a mão furada dele Aí Ele me levou em outro lugar E nesse lugar que ele me levou Tinha muitas 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 mesmo Crianças Daí eu falei pro Senhor Sim, Senhor Dá essas crianças pra mim Jesus Eu quero todas Aí o Senhor Jesus Falou pra mim assim Não Os seus já estão com você Esses são Esses eu estou aguardando Pra aquele grande dia Aqui tem crianças E homens lá na terra Que dizem ser pastores Jesus diziam Então isso significa Que não era Aí Jesus falou pra mim assim Venha, é isso que eu quero te mostrar Quando ele espirava na minha mão Então a palma da minha mão Ficava de frente pra mim Eu podia ver o furo Na mão do Senhor Jesus E era tão profundo O furo da mão do Senhor Jesus Que varava do outro lado A gente podia fazer assim Que a gente chegava do outro lado Mas só que o Senhor Jesus Nunca largou da minha mão Sempre segurando na minha mão Aí o Senhor Jesus me levou Em outros lugares O meu espírito não ficou tão forte Quanto que ele me mostrou Que foi as crianças Ao contemplar as crianças Filhas dos homens que dizem ser Pastores na terra O Senhor Jesus estava chorando E ele falou pra mim Conta, 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 quantas são Mas eu não conseguia contar Porque, sabe? Porque era tanta criança Era tanta criança Que era muita, muita, muita criança Aí o Senhor Jesus falou Conta, conta, quantas são E eu comecei a contar Um, duas, três Falei, eu não consigo Jesus contar Porque eram muitas crianças E elas estavam presas Tudo assim, um gancho Igual carne no açougue E o Senhor Jesus Falou pra mim assim Olha lá pra terra Aí eu vi um corpo Deitado assim Aí o Senhor Jesus Falou pra mim Olha lá seu corpo Atendendo a oração Dos irmãos na terra Jesus Cristo devolve O espírito da irmã Sônia Ao seu corpo Os meus servos Estão clamando Que você volte E eu Da onde eu estava Com o Senhor Jesus Eu pude concentrar As pessoas Que estavam em volta De um corpo Que Jesus falou Que era o meu corpo E eu vi um monte De gente assim Tem uns que estavam Com a cabeça baixada Tem outros que estavam Com uma expressão Assim de preocupação Aí eu falei assim Senhor deixa eu ficar Aqui com o Senhor Jesus não precisa Dar nada pra mim não Jesus deixa eu ficar Aqui com o Senhor Aí ele falou assim Não Meus servos Estão clamando Que você volte Quando eu vi Eu já estava aqui Novamente na terra Porque os irmãos Depois me contaram Que o meu corpo Foi caindo pro caminho O meu espírito Já estava aqui na terra E eu estava ali Na subida do morro Ainda né Eu e as irmãs Que vieram comigo E as irmãs Conta né O meu espírito Ainda estava lutando Com o meu corpo Querendo entrar E nisso eu vi Caindo pro caminho Caindo porque Não tem como Por exemplo Uma geladeira Ela pode funcionar Sem motor? Não Não é verdade? Não Eu não entendo muito Sobre tecnologia Mas eu sei que não Não é verdade? Então Assim era o meu corpo O meu corpo Sem espírito Não conseguia parar em pé E eu vi Tambenteando pro caminho Eu vi as crianças Eu vi as crianças Eu continuava vendo as crianças Assim é sabe Na minha frente Eu vi as crianças Presas no gancho E conforme eu ia contando Ou melhor O meu espírito Ia contando as crianças O meu corpo físico Acabava entrando Nos aranos farmados Como eu não estava ali Quem estava Era só O corpo físico Então o físico Ia entrando assim né Tudo isso Eu fiquei sabendo Depois que eu voltei Os irmãos começaram A preocupar-se Como vamos devolver A irmã Suane em casa Para o seu marido Se a irmã Suane Não voltar Eu não vou poder Levar ela para a casa Dela assim morta né Com tudo Eu não vou falar Para o marido dela Mas tirando ela Viva lá para a casa dela Agora vamos entregar A irmã morta O marido dela Não vai entender O que eu vou fazer E nesse dia Estar diante de Jesus O Cristo Transmitiu a ela O real entendimento De igreja Quando eu tive essa experiência Com o Senhor Jesus Daí É o amor do Senhor Jesus Que está né Está alaçado Com o meu espírito Porque antes Era um amor natural Não era um amor Envolvido com o Senhor Jesus Agora não A partir desse momento Agora é um amor Sobrenatural Essa é a palavra correta E quando eu estava lá Com o Senhor Jesus Ele falou para mim Que era para me contar Para a igreja O que o Senhor Jesus Tinha me mostrado O real significado De igreja E a diferença Entre ela E uma denominação Ficam bem claro Após ter estado Com o Cristo E eu frequentava Uma denominação Essa denominação Era a Assembleia de Deus Frequentei muitos anos Da minha vida Porque foram 10 anos Da minha vida perdido Porque é como se eu tivesse Trabalhado 10 anos E tivesse sido mandada embora Sem direito a nada Porque perdi meu tempo ali Não aprendi nada Nada com os homens Igual Jesus falou Que dizem ser pastores Aqui na terra O que eu aprendi com eles? Não corta o cabelo Não usa a saia Para cima do joelho Não usa a falsa comida Para dormir Então eles nunca ensinaram Para mim Que o que o Senhor Jesus Estava preocupado Era com o meu espírito Porque o Senhor Não vê Como vê o homem Pois o homem vê O que está diante Dos olhos Porém o Senhor Olha para O coração Deus mandou Samuel E lá onde Davi O que ele falou? Que ele não via Como o homem via Samuel não estava olhando O espírito Igual Deus vê E quando Samuel Chegou lá na casa De Gessé O que aconteceu? Ele ficou vendo a carência Ele achou Que aqueles irmãos Mais bonitos lá Era aquele que Deus Ia consagrar rei E no entanto Quem que foi Que Deus consagrou rei? Foi Davi Que eu fiquei ali Perdi todo o meu tempo Perdi meu tempo por quê? Porque eu não estava Servindo a Deus Eu estava servindo os homens Que na terra Que diziam ser pastores Porque eu era uma pessoa Assim Que quando eu estava No local de reunião Hoje eu entendo Que é local de reunião Na época Eu pensava que era igreja E ali onde Deus falava Eu aprendi dessa forma Depois eu fui informada Através do Espírito Santo De Deus No meu espírito Que eu fui enganada Que eu não estava servindo O Senhor Jesus Que eu estava servindo Com o pastor A O pastor B Perdi totalmente o meu tempo Mas um dia O Senhor Jesus Deu misericórdia comigo E eu fui esclarecida Que eu tinha um espírito Que Deus falava No meu espírito E aí então Eu comecei a ter Experiência com o Senhor Jesus Ele falando no meu espírito Aí eu aprendi então Que o lugar certo De adorar o Pai É o Espírito desordado Disse Jesus A hora vem Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito E em verdade O que é que funciona isso? Serviu o Senhor Jesus Em espírito e em verdade É o que a palavra diz Em espírito e em verdade Não é no lugar Não é uma casa feita De tijolos Que o Senhor Jesus mora Não Jesus mora Dentro das vidas Que tem compromisso com Ele Esses são entendimentos Que a irmã Sônia Da Silva Paulino Passou a ter A partir do momento Que esteve com o Cristo Glorificado nos céus Igual o Senhor Jesus Falou pra mim Que compromisso com Ele É igual um casamento Por exemplo Eu Sou casada Por que que eu sou casada? Não porque eu tenho Um papel escrito Registrado em cartório Que eu sou casada Não porque eu honro Respeito meu esposo Não é porque eu não honro E não respeito Ele Porque eu tenho uma aliança No dedo Ou porque eu carrego Uma certidão de casamento Não Eu honro Ele Aqui no meu espírito É igual o Senhor Jesus Eu sirvo a Deus Em espírito e em verdade Não é Não é que eu frequento lá Assembleia de Deus Ou lá A congregação Não É porque eu sirvo o Senhor Jesus Dentro do meu espírito Que não tem nada a ver Com o local de reunião Por exemplo Igual o Jesus falou Novo ensinamento O aprendido Do Cristo glorificado Pela irmã Sônia da Silva Paulino Que tudo que está aí É invenção humana Que não tem nada a ver com Ele Nada a ver com Ele Porque olha só O que que eu aprendi? Nada Fiquei como cega A palpana sareiro Como Jesus disse Foi isso que aconteceu comigo Mas louvado seja o nome Do Senhor Jesus O Senhor é bom E misericordioso E eu fui esclarecida Hoje sim Hoje eu posso dizer Que eu sou crente Porque eu tenho compromisso Do Senhor Jesus Ser na igreja Recebido instruções Diretas de Jesus É ressuscitado Igual ele falou Espírito Espírito Temos um corpo E possui uma alma Não é verdade? Então E o Senhor Jesus Fala no nosso espírito O Senhor Jesus Fala no nosso espírito Não na sembraia de Deus Não na congregação não O Senhor Jesus Pode até falar Desde que tenha vida Ali dentro Que esteja comprometido Com Ele Com a verdade Não com o pastor A Não com o pastor B Não com o pastor C Então Esse é o meu testemunho Então por isso Hoje eu não sou mais enganado Então você que está ouvindo Que está ouvindo Sobre o meu arrebatamento Que você Você só vai ser enganada Se você quiser Porque se você permitir Que o Espírito Santo de Deus Fale no seu espírito Você também vai ser esclarecida Hoje Eu posso dizer Como a palavra diz Como Jó falou Que antes ele conhecia Deus Só de ouvir falar Mas que hoje Os olhos dele Contemplavam o Senhor Eu também posso dizer A mesma coisa Que quando eu estava Na denominação Eu só ouvia A palavra do Senhor Jesus Hoje não Hoje meus olhos Contemplam Meus olhos espirituais Contemam o Senhor Jesus Amém Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri